E aí, quando sair a minha aposentadoria, eu tenho que pedir conta da empresa? Ah, fique ligado, Papo Capê já vai começar! Salve, salve, rapaziada! Eu sou Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Hoje eu vou responder a pergunta do Valdimiro Pereira de Araújo. Eu quero saber, quando sai a aposentadoria, tem que pedir conta da empresa? Boa pergunta. Valdimiro, porque tem muitos vigilantes que estão trabalhando, não estão nem um pouco preocupados com a aposentadoria porque está muito longe, mas nós temos muitos vigilantes que já estão ali na beirinha, próximo de se aposentar. E é uma pergunta muito pertinente. Muitas pessoas não sabem, mas quando você se aposenta, você não tem que pedir conta. Você vai pedir conta se você quiser descansar, beleza? Quando você se aposenta, você tem ali liberado o seu fundo de garantia e você pode fazer uso dele ali. E você pode ir acumulando e sacando. Você continua trabalhando? Vai acumulando e vai sacando. Vai acumulando e vai sacando quando você quiser. Não tem que ficar esperando a empresa te mandar embora para você sacar o seu fundo de garantia. Porém, a empresa não tem a obrigação de te mandar embora. Se você se aposentou, não quer trabalhar mais, não quer mais saber de trabalhar, eu quero pendurar o meu coturno, eu quero descansar, eu quero pescar, eu quero curtir meus netos, eu quero ficar tranquilo em casa. Aí você vai ter que pedir conta. ou ver com a empresa a possibilidade dela te demitir, te mandar embora. Tem muita empresa que manda. O cara trabalhou tantos anos aqui com a gente, o cara conseguiu, é um vencedor, conseguiu chegar e se aposentar. Não custa nada, vamos mandar esse cara embora, deixa ele descansar. E a empresa pode sim te mandar embora. Mas aí é um critério dela. Ela que vai decidir se ela vai te mandar embora ou não, beleza? Mas é muito interessante a sua pergunta, muitas pessoas têm essa dúvida. Espero que eu tenha respondido para você. E se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta que você quer fazer e quer ver eu respondendo aqui para você em forma de vídeo, comente aqui abaixo, vai lá nos comentários, deixa a sua pergunta, deixa também a sua opinião, o que você acha, o que você queria que eu falasse aqui no canal Vigilante QAP. Vai ser um prazer, eu olho pergunto por pergunto. Tem a minha equipe também que fica ali minerando para a gente poder ter conteúdo e trazer aqui para o canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. Lembrando que aqui embaixo tem o link para você acessar o instituteseguranciaprivada.com.br, o maior site de cursos online exclusivos na área de segurança privada, onde você pode potencializar o seu currículo, ser um profissional cada vez melhor. Beleza? Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais se formam aqui. Copie o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, não deixe de se inscrever, se inscreva aqui, clique no sininho para você receber as notificações, dá o seu joinha aí, porque quando você dá o seu joinha, o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai estar sempre recomendando para você. Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! Eu vou ficando por aqui, eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui, eu vou ficando por aqui.